Desde o final da tarde de sexta-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão realiza buscas para encontrar o corpo do pescador que caiu no rio Sem Passos, em Louisiana, durante uma pescaria. De acordo com informações, ele pescava com dois amigos e com um sobrinho de apenas 12 anos, quando escorregou as margens do rio e caiu na água. Um dos amigos que estava junto tentou salvá-lo, mas não conseguiu. É o que contou o sobrinho da vítima. Ele estava perto do rio, assim, daí ele trupecou, caiu dentro da água, começou a se bater. Daí o Fábio falou assim, ver que ele queria ajuda. Daí ele foi afundando, daí ele cuspiu água, assim, falou socorro. Daí o Fábio punou, ele se afundou. Daí o Fábio foi indo assim, a coita estava levando o Fábio. Daí o Fábio agarrou no cipó, depois o Fábio subiu, daí não achei mais, daí ele afundou com tudo, por baixo d'água. As equipes de resgate trabalharam durante todo o final de semana. O rio estava muito cheio e a correnteza muito forte, o que dificultou a localização do pescador. Os bombeiros enfrentaram várias dificuldades e percorreram mais de 5 quilômetros às margens do rio, em meio à mata fechada. Olha, nós estamos desde sexta-feira à tarde empenhados nessa busca e o local de difícil acesso, como choveu muito, não tivemos sucesso ainda nas buscas. Foi feita busca sobre o rio, procurado por, caminhado por dentro do rio todo, em uma extensão mais ou menos de 5 quilômetros. Fomos pelas margens do rio também, verificando a possibilidade de encontrar o corpo nas margens e até agora não conseguimos obter sucesso nas buscas. Com a água muito suja, os mergulhadores não tinham nenhuma visibilidade e buscavam o corpo do pescador em meio às galhadas dentro do rio, na esperança de que o pescador pudesse estar ainda próximo do local do afogamento. Segundo as equipes que foram lá, a possibilidade é dele estar em alguma galhada enroscada, porque há muitas galhadas lá no leito do rio, submersas, então se ele ficou entre as galhadas, num nível entre o fundo e a superfície, a gente tem muita dificuldade localizada, porque não tem como tatear 100% da água. A mãe da vítima aguardava por notícias e contou que o filho morava em outra cidade, mas veio para trabalhar em Louisiana. Eu lembro que foi terça ou quarta que ele chegou aqui em casa, daí ele estava aqui para tomar serviço para ele trabalhar. Daí, segunda-feira, ele ia trabalhar com um homem para fazer cerca, porque ele ia. Uma hora que aconteceu isso aí, daí, sei lá, tem que se conformar com o que acontece. As buscas vão continuar até que o corpo da vítima seja localizado. As equipes de busca trabalham também com a hipótese de que o pescador pode ter sido arrastado pela correnteza e poderá ser localizado na usina Mourão, onde deságua o rio Sem Passos. Hoje nós temos, depois das chuvas que foram muito fortes, principalmente hoje de manhã, ontem à noite, então há as possibilidades de realmente esse corpo ter subido e ter transpassado as galhadas e ter descido. É uma possibilidade remota que a gente considera, a gente imagina que ele não tenha chegado à usina, a princípio, pelo estado do rio, pelo tanto de obstáculos que existe dentro do rio, a gente trabalha em todas as possibilidades, mas a gente imagina que ele não tenha chegado ao lago da usina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho